Fala galera, meu nome é Felipe Lima, sou professor de música, também sou músico, profissional, e hoje galera, eu tenho o prazer de estar aqui no Citron Instrumentos Musicais para poder falar dessa máquina aqui galera, que é o Takamine FN15AR, olha a responsabilidade. Lembrando galera, que essa edição é uma edição limitada e apenas 300 unidades aqui, né, feitas ali. Então galera, vamos que vamos, vamos gravar e vamos falar mais sobre esse violão, vamos lá. E para você galera, que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para poder receber todas as notificações e deixe aquele like maroto aí galera, então vamos lá, acompanhe. Então galera, vamos falar um pouco sobre esse Takamine FN15AR, que como a gente pode perceber, não tem muito o que falar, realmente não tem o que reclamar porque é um violão, ó, top galera, top demais. Então, as primeiras impressões que eu tenho sobre o violão, né, que é um violão com uma pegada muito boa, muito boa mesmo, o braço, a espessura aqui do braço de escala aqui, você vê que proporciona uma pegada muito boa. Vocês não têm noção, né, de como é bom tocar nesse violão. Então galera, falando mais um pouco sobre esse violão aqui, lembrando que são apenas 300 unidades desse violão aqui no mundo todo, e uma delas, galera, está aqui, ó, na Citron, instrumentos musicais, já esperando aí galera, ó, pode chegar aqui, o preço, ó, tá ótimo galera. Então, vamos lá acompanhar mais um pouquinho sobre esse violão. É um violão elétrico-acústico construído na cor natural satin com acabamento fosco. Seu corpo possui um formato folken com uma divisão de madeira de excelente qualidade, sendo elas cedro sólido para o tampo, uma madeira conhecida por proporcionar um som quente e rico. Seu corpo possui construção em Amazon Hosewood, laminado nas laterais e no fundo, o que contribui não só para a beleza do instrumento, como também para a ressonância e a profundidade do som. Por fim, temos um braço construído em Mahogany, e já que conhecemos no braço, ele possui corda de aço e uma escala de Hosewood de 64,2 cm e 20 trastes, além de marcações em dotes. Chegando mais aqui, para cima, temos um nut de osso de 42,5 mm e tarraxas Gotoh blindadas do Redstock, no formato de borboleta ambar. Voltando para o corpo, é importante ressaltar que ele possui tensor bilateral e um cavalete em Hosewood. Ele conta com um pré-equalizador CTF-2N, projetado com base no clássico preamificador Takamine Browning. Esse equalizador conta com controle de volume grave, agudo, afinador cromático, notch flitter e um cheque de bateria. E lembrando que essa bateria é de 9 volts. Então pessoal, falando um pouquinho sobre esse pré, que é o Takamine CTF-2N, nós temos aqui a entrada da bateria de 9 volts, logo aqui ao lado temos o afinador, que é embutido aqui integrado, logo aqui nós temos regulagem para grave, aqui para agudo e aqui o controle do volume. Aqui ao lado nós temos um filtro. Esse filtro aqui vai servir como se fossem esses próprios ajustes aqui do pré, podendo regular assim o médio, que ele vai de menos 6 dB até menos 12 dB, em Hosewood de 0 até 5K. Então pessoal, falando sobre esse case, vocês podem ver um case muito confortável, um case que realmente vai proteger o seu violão. Aqui nós temos essa parte aqui da bolsinha, cabe bastante coisas aqui, dá para vocês colocarem a alça, o talabá, assim como vocês desejarem falar. Agora aqui do lado nós temos a alça, tanto a correia também, a parte lateral aqui, para a gente poder estar carregando como se fosse uma mochila. E aqui dentro galera, olha só, olha como que é bem confortável e protege muito bem esse violão aí. Falando mais um pouco também sobre esse lindo case, também aqui nós temos esse compartimento aqui para vocês estarem colocando também, bateria, chave, corda, a gente pode estar colocando até a própria correia ali se você dobrar direitinho. Então ó, um case muito lindo galera e muito bem construído e realmente vai proteger muito bem o seu violão. Então galera, para você que não segue a Citron nas redes sociais, só colocar arroba loja Citron, segue lá que é só sucesso hein. Então vamos tocar mais um pouquinho aqui para vocês sentirem um pouco do som desse maravilhoso violão, essa máquina aqui, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então pessoal, minhas considerações aqui sobre esse maravilhoso violão. Lembrando que são 300 unidades do mundo galera, ó, um tá aqui com a gente nesse tronco. Então galera, olha só, é um violão muito confortável, esse violão corda de aço, como vocês podem ver, mas é um violão bem macio, o raio aqui do braço dele é muito gostoso, muito legal para tocar. O acabamento é primoroso, como sempre, muito bem acabado, o timbre desse violão aqui, se vocês escutarem assim, poxa, de perto aqui, vocês ficam encantados com o violão. Lembrando também que tem esse detalhe também aqui no captador dele, que ele vem separado, né, as duas cordas, as primas aqui, né, tanto a Mi quanto a Si, e aqui da Ré até a outra Mi, né, são dois captadores aqui, ó, e isso daqui realmente influencia muito no som do violão, ainda mais quando ele estiver plugado, colocado em linha. Então galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, esse daqui foi o review do Takamine FN15AR, lembrando galera, que esse violão aqui vai estar disponível no site da Citron, vai estar logo no primeiro comentário, e ele está disponível galera, para todo o Brasil. É isso aí, espero que tenham gostado, e valeu galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho